Quer ser um profissional completo? No seu UB você garante o seu destaque para o futuro. Aqui você encontra o incentivo à pesquisa aliada à preparação para o mercado. Isso sem falar da nossa estrutura, que tem mais de 100 espaços de aprendizagem prática. Eles vão desde laboratórios inovadores até estúdios, simuladores e ateliês de produção. Mais de 100 mil profissionais já se formaram aqui e o próximo pode ser você. Além da graduação, você também pode se manter sempre atualizado com os nossos cursos de educação continuada. E não para por aí. Temos notas 5 no MEC em Medicina e em muitos outros cursos presenciais e EAD. Conheça os nossos campos e venha protagonizar a sua formação com a gente. Obrigado. Obrigado.